Tá, se você fosse um animal, quem você seria? Cara, o meu animal preferido é o koala. Isso aí é fato. Eu amo koala. Mas eu não sei se eu seria um koala, porque eles dormem, tipo, 18 horas por dia. E eu não sou muito de dormir. 18 horas por dia? É. Caralho, eu sou um koala.